Zona Sudeste de Teresina, de acordo com investigações, dois homens pararam e tentaram executar uma pessoa que estava em um comércio ali na Vila da Guia. Por sorte, meu amigo, por questões, por questão de segundo, o cara, a possível vítima não morreu. Francisco Filho traz mais detalhes, conta pra gente como foi Chico Filho, o garotinho lindo da praia. Vai! Um homem identificado apenas como Felipe foi alvo de criminosos aqui no bairro Vila da Guia, na região sudeste de Teresina. É o seguinte, aqui é a rua Gabriel Soares com a rua 6. A vítima estava aqui, quando um carro se aproximou. Não se sabe se o motorista ou um parceiro dele desceu e começou a atirar. Foram vários tiros. Aqui o pastor vai mostrar, tem um tiro aqui na porta desse comércio, tem outro aqui também. Olha só, tem outro tiro aqui. Olha aqui, olha só a imagem. Aqui você já contou três tiros. Tem outro aqui, olha aqui onde as balas atingiram. Isso aqui foi o quarto. De acordo com as informações, o Felipe foi atingido com dois tiros, um na perna e o outro no abdômen. Aqui nesse local, tentando fugir, ele começou a tentar sair pela calçada. Marca de sangue. Aqui também. Olha aqui, olha. Aqui no carro, certo? As pessoas não quiseram gravar com a nossa equipe de reportagem, mas é o seguinte, o Felipe já morou aqui, mas deu tempo e não estava mais morando aqui nesse setor que também é conhecido como Beira Rio. A população também reclamando bastante, viu? que aqui há uma onda de assaltos, tanto nessa parte, como também aqui para baixo, na Vila da Guia. A ambulância do SAMU veio até o local, levou a vítima para o hospital de urgência UHUT. A polícia também já andou por aqui para tentar colher mais informações. Tudo acredita uma tentativa de execução contra o homem conhecido apenas como Felipe. Rafael, coloca para mim, por favor, aquela imagem lá, na hora que os tiros são disparados. Gente, olha só, está complicado aqui em Teresina, viu? Vocês lembram que alguns dias eu falei para vocês, se eu estiver no ponto, me avisa, por favor, gente. É que eu falei para vocês que os alvos das quadrilhas agora seriam esses hipermercados que tem aqui em Teresina. Teresina e Timão, prestem atenção, por que eu disse isso? Porque eles estão indo aos bancos e não estão encontrando dinheiro. Então, em menos de 15 dias, já foram dois. Já o último agora entraram, renderam todo mundo de lá, do hipermercado, tá bom? E arrastaram tudo. Então, fiquem atentos. Solta as imagens aí, por favor, Rafael. Olha só, ó. Meu amigo, aí não tem dúvida não, Francisco. Foi o da frente e o que estava no banco de trás também. Dois. Dois, meu amigo. Olha só, olha aí, gente. Se bem que eu estou falando da zona sudeste aqui da Vila da Guia. Olha, aqui por trás ali daquela loja de motos, onde várias vezes eu fui me apresentar aí no circo do meu amigo Nildo. Olha aí, gente. Olha, olha aí. Gente que não tem nada a ver com a situação. Olha essa senhora. Olha aí, gente. Rapaz, está complicado aqui em Teresina. A gente senta na porta, a gente parar numa esquina. Imagina se tivesse outras pessoas aí esperando um ônibus, um Uber, alguma coisa assim. Teria ido aí para a caixa sem... Tem nada a ver com a história. Está complicado, viu? Está complicado. Mas a polícia segue investigando aí. E com fé em Deus vai chegar aos acusados. E eles pagarem por isso. A vítima encontra-se no hospital. A gente não tem ainda notícias de como está o estado de saúde dela. Mas não morreu. Tá bom. Tá bom.